Temos aqui um aparelho de eletrólise da água, produz hidrogênio e oxigênio. Aqui é a fonte, é a fonte de 12 volts, corrente contínua, o fio vermelho é o negativo, entra aqui na lateral, onde está o eletrodo negativo e produz hidrogênio. O oxigênio sai desse ducto e aqui é onde está o fio positivo. A pressão pode ser monitorada por esse manômetro. Atualmente ele está indicando uma pressão de 279 milímetros de hidrogênio, de água. Então é uma coluna de 28 centímetros de água. É a diferença de pressão dentro do sistema. Esse sistema aqui permite uma diferença de pressão entre o hidrogênio e o oxigênio, de até 90 centímetros, aproximadamente 90 centímetros de água. de diferença de pressão de um gás para o outro. Mas se ambos estiverem fechados, o sistema foi desenhado de tal forma que a pressão não vai aumentar sem haver desequilíbrio entre os recipientes. Sempre vai manter, não vai haver transbordamento de um gás para o recipiente do outro. Um aparelho simples, que produz um fluxo de hidrogênio e oxigênio razoável, dependendo da voltagem aplicada. E com pressão suficiente para enfriar os globos. Com a adaptação de um compressor, se pode inclusive encher um cilindro com oxigênio para fins domésticos, medicinais. E hidrogênio, por sua vez, para reações químicas, enfim, para o que for necessário. Uma pequena fonte de hidrogênio. Uma pequena fonte de hidrogênio.